Oi meu povo, doente quanto quase hoje, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal, vou estar comentando um pouquinho, hoje já teve live do treino diário aí do Biel, ele que já acabou aí de montar a academia dele, né, embaixo, sabemos que os planos dele e da Thaís é fazer a academia em a parte de cima, né, tudo aberto, tudo lindo, mas no momento tem outras prioridades, né, tem um estúdio também que eles pretendem, né, começar a obra. As pessoas estavam perguntando, né, o Charutinho já veio para ajudar na obra? Não, ele veio a passeio, tá, mas voltou para casa, né, voltou para a Lorena para buscar roupa e buscar roupas e algumas coisas assim, para depois ele vir ajudar aí na obra, tá? A Thaís apareceu hoje cedo aí com a peloquinha, né, nos braços, né, falando que não deixou a mãe dormir direito, mas é de praxe, né, até ela se acostumar, apesar de ter um mês já, já era para estar, já se adaptando, mas é cada um no seu tempo, né, então não seria diferente aí com a pequena Pietra. E o Biel partiu para uma missão aí, as pessoas, ele falou na Bigo, tá, eu tô passando aqui para vocês algumas coisas, para as pessoas aí que não tem tempo, não tem muita paciência de estar assistindo a Bigo, quem quiser, né, participar aí dessa missão, é instalando, né, o aplicativo da Bigo em outros celulares, fazendo umas outras coisas, para ele bater a meta, né, de download, para poder continuar fazendo o Bigo aí diário aí para a gente, tá bom? Então, essa missãozinha aí, eu tô fazendo só um apanhadinho, tá, do que aconteceu aí na Bigo e trazendo aqui para vocês, mas para mais tarde aí vocês estarem assistindo a Bigo aí, para ver aquele sorrisão, aquele papo descontraído aí com o Gabriel, tá? Galera, é isso aí, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva, vem fazer parte dessa família que tá crescendo a cada dia, bora para o vídeo! Bom dia, bom dia, bom dia, para quem tá com a academia quase fora do papel, olha gente, vocês não tem noção como é que já tá uma delícia de mandar um treino aqui, velho, de hoje já foi, bora começar o dia agora! Seu Renato veio limpar a piscina aqui, ele falou, ah, tá confiante, né, eu falei, não, é por isso que eu tô usando antes, porque eu sei que depois de quarta-feira eu não vou usar mais, brincadeira, família, cê é louco, amanhã tem São Paulo e Mengão pelas semifinais da Copa do Brasil, mas aí, lembra que a gente não ia passar do Palmeiras? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto